E quem diria Olhando para trás Que essa história ainda tinha um final feliz Esses dois mundos distantes Se encontram e nasce amor E quem diria Depois de tanta coisa E de tantos ajustes no coração Hoje eterniza a nova canção Do mais puro amor Chamem todos para ver Façam grande festa Nasceu o amor Tragam cores para enfeitar Só palavras não poderão contar O que Deus começa hoje aqui E promete sempre carregar E ele se amam Veja o brilho em seu olhar Canta a bela história Ela não tem hora pra acabar E ele se amam Nunca mais irá mudar Traga cada dia Mais amor Pra esse lar Chame todos para ver Façam grande festa Nasceu o amor Traga o amor Traga o amor Traga cores para enfeitar Só palavras não poderão contar O que Deus começa hoje aqui E promete sempre carregar E ele se amam E ele se amam Veja o brilho em seu olhar Canta a bela história Ela não tem hora pra acabar E ele se amam E ele se amam Nunca mais irá mudar Traga cada dia Mais amor Pra esse lar Cada dia Mais amor Cada dia Mais amor Pra esse lar Mais amor Pra esse lar Mais amor E ele se amam E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri